Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão Eu passei coisa de cavalo e ela nem me olhou Só queria um playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns cadinho e a vida me orou Enchi minha fazenda, tô rico meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe com o Mapaeiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe com o Mapaeiro Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão Eu passei coisa de cavalo e ela nem me olhou Só queria um playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns cadinho e a vida me orou Enchi minha fazenda, tô rico meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe com o Mapaeiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe com o Mapaeiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe com o Mapaeiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe com o Mapaeiro Calma, calma Calma, 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 calma Quem é? Quem é? Marcos de Alton Silva Vou não sei como explicar Só gosto de molhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de montão Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor 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 Quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor, foi amor, foi amor Forte abraço ao meu patrão Tom Rodrigues O cobra do forró, tamo junto negão Oh sucesso Cica se diz Dançando, dançando, dançando Lá vem ela, lá vem ela Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ela vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Bater o bomão no chão O som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Bater o bomão no chão O som do meu fusquinha Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos O bode entrar Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos O bode entrar Oh baby, oh baby É bebê no corote Com a galera da vilinha Baby, oh baby É bebê no corote Dançando pesadinha Baby, oh baby É bebê no corote Com a galera da vilinha Baby, oh baby É bebê no corote Dançando pesadinha Quem é? Quem é? Seu swing da pisada É só razão, papai Show, show Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ou pra curtir o paredão Ou bater o bomão no chão No som do meu busquinha Pra curtir o paredão Ou bater o bomão no chão No som do meu busquinha Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos O bode entrar Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos O bode entrar Oh baby, oh baby É bebê no corote Com a galera da vilinha Baby, oh baby É bebê no corote Dançando pesadinha Baby, oh baby É bebê no corote Com a galera da vilinha Baby, oh baby É bebê no corote Dançando pesadinha Cê é bolivaz e papai Na frente do bar Levanta o copo, levanta o copo Oh baby, oh baby É bebê no corote Com a galera da vilinha Baby, oh baby É bebê no corote Dançando pesadinha Baby, oh baby É bebê no corote Com a galera da vilinha Baby, oh baby É bebê no corote Dançando pesadinha Dançando, dançando, dançando Oh baby, oh baby Quem é? Quem é? Só nós de novo Show papai Se quer que eu Faça assim comigo não, vamos lá Oh, oh Só nós de novo Vamos assim, vai Oh, oh baby Forte abraço A minha galera da Fernandes BR-116 Abraça a galera que tá curtindo Seu razão nas estradas Vai, vai Da cima e criei numa casalidade Ou lá não tinha luz Tem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, fez um galeão Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Chama que eu vou, baby Nasci e me criei numa casalidade Ou lá não tinha luz Tem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, fez um galeão Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde sou apaixonado Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Oh, menino Isso é bom demais pra dançar Simbora, vaqueiro Chama assim e vai Lê, lê, lê Sorão de novo Anda de carão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho pra gata Tá, não sem limite Estourado no Instagram Ou pode ter quem goste Mas eu não sou pai Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sou toque brejeiro Tem quem não goste mais Eu sou assim Barulho no interior Sou matuto raiz Eu troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco no interior Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Cala assim Cala assim Uh, hein, hein, hein E a galera dançando Dançando, dançando Sorão de novo Anda de carão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho pra gata Tá, não sem limite Estourado no Instagram Ou pode ter quem goste Mas eu não sou pai Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Eu sou pra quebrejeiro Tem quem não gosta demais Eu sou assim Faro no interior Sou matuto raiz Eu troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Eu troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Eu troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Eu troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade A galera dança, a galera dança, papai